As manhãs, as tardes e as noites, em toda a região de São Paulo e Vale do Paraíba. E quando a gente fala do Vale do Paraíba, a gente não pode esquecer. Hoje é dia da leitura para a família inteira. O melhor portal de notícias da região do Vale do Paraíba. O melhor jornal de Jacareí. É para a família. Os grandes colunistas do Brasil. As notícias que interessam a população do Vale do Paraíba e todo o Brasil também. É claro que eu estou falando do simpático. Jornal Semanário. Popularmente Semanário de Jacareí. Como é que eu faço para ler, Ligeirinho? Muito fácil. Semanario.com.br E a manchete é essa. Domingo, dia 2 de outubro, dia da eleição. Veja os locais de votação. O Semanário destaca os locais para você votar. Se informe. Vote consciente. Dia de eleição, domingo, dia 2 de outubro. É a manchete principal do jornal Semanário. Doa Jacareí. Será realizado neste sábado amanhã, 1º de outubro. Fundação Cultural traz programação diversificada neste final de semana. Para ir na cidade, na nossa querida cidade de Jacareí. Outubro rosa. Mês de conscientização de câncer de mama. Olha que notícia interessante para as pessoas com deficiência. O site da Prefeitura de Jacareí tem novas ferramentas para deixar mais inclusivo. É a acessibilidade. É a inclusão no site da Prefeitura de Jacareí. Parabéns, Prefeito de Jacareí. Olha, não deixe para amanhã, hein? Está chegando a 14ª noite da Viola. Reserve o seu ingresso. Não reservou ainda? O que é que é isso? É a 14ª noite da Viola. Está chegando. Onde Ligeirinho? Em Jacareí? Onde Ligeirinho? Leia semanario.com.br. É a manchete de hoje também. Você gosta de abóbora? Eu adoro. Bolo de abóbora mesclado. Venceu o 1º concurso Super Merendeiras em Jacareí. Parabéns, mulheres. Passeio para Poços e Caldas. Ainda tem reservas. E você ainda não... Não fez a sua reserva? Aproveite. Filme. O novo olhar traz uma lição de vida. Uma dica sensacional de filme, hein? Moda em alta. Estudantes participam de cursos de corte e costura. Parque Tecnológico. Homenageia professor de área de eletromagnetismo. Muito importante também. Jan. Jan Apara Menores Casa Lara. Sábado, dia 8, tem bazar. Estamos avisando uma semana antes, hein? Show de MBB. Está na hora e no tempo. Acontece hoje, sexta-feira. Alô, alô, Jacareí. Alô, minha querida amiga. Jornalista. Idealizadora do jornal semanário de Jacareí. Essa é grande profissional do jornalismo. Inês Valese. Um super abraço para toda essa turma de Jacareí. Através dessa super mulher jornalista. Empreendedora. conhece tudo da nossa área. Semanário.com.br Rádio é estação imprensa. Estamos em toda a rede. E finalzinho, né? Da nossa participação aqui, falando do semanário de Jacareí. Semanário.com.br Olha, muito obrigado. Muito obrigado, inclusive, também, a Clara Inês Valese. Nossa parceirinha também. Através desse importante veículo de comunicação, jornalismo, semanário. Estamos chegando ao finalzinho do mês de setembro. Eu até dei uma paradinha aqui porque a gente fica emocionado. Estamos dentre as dez emissoras e rádios webs mais ouvidas da cidade de São Paulo. Exatamente isso. Chegamos aí, estamos dentro. De novo, né? Entre as dez mais ouvidas, em setembro também. Muito obrigado. Olha, basta editar. Rádio, estação, imprensa, você nos acha. Um grande abraço. Até a próxima sexta-feira. A gente falando também do semanário. Muito embora. Todo dia a gente está aqui divulgando o semanário do portal de notícias mais importante da região do Vale do Paraíba. Nosso querido e simpático semanário de Jacareí. semanário.com.br